Vamos restabelecer o contato, portanto, com o Candice Matos, direto da Câmara Municipal de Aracaju. Candice, você estava aí, inclusive, no momento, entrevistando o líder da oposição, que é contra e diz que o prefeito não está revogando em nada o IPTU. É isso mesmo? Isso mesmo. Ele chega a dizer que é uma mentira, Tiago. Aí o que acontece? O Elber, ele estava aqui conosco, mas como a gente está ao vivo e a votação está acontecendo, ele voltou para o plenário, a gente está tentando trazê-lo de volta, mas eu trago as informações para o nosso telespectador de que a proposta da oposição em relação ao IPTU, veja só, existem dois projetos. O primeiro é da oposição, é de Elber Batalha, e ele pede que, em vez de os 30% de reajuste anual, que se utilize o índice da inflação anualmente até chegar ao valor da planta imobiliária proposta por esse projeto do IPTU. A prefeitura não. A prefeitura quer esses 30%, mas anuncia que está revogando. Então, por isso é que ele diz que se trata de uma mentira. Nesse momento, os parlamentares estão votando esse projeto do Elber Batalha. Em seguida, tem a votação do projeto do executivo, que trata também do mesmo assunto do IPTU. Por isso é que fica assim, às vezes, um pouco confuso. Mas a gente está esclarecendo para o nosso telespectador. E aí, o que acontece? Todo mundo aqui está naquele clima de que a bancada governista tem a maioria dos votos. Ele precisa de apenas 13 votos para conseguir a aprovação do projeto. Mas, primeiro, tem que haver a votação do projeto de Elber Batalha. E aí vem o questionamento. Será que isso complica, na sequência, vir a votação desse outro projeto do executivo? Fica essa dúvida no ar. E é exatamente nisso que a oposição vai se apegar. A votação está acontecendo nesse momento. A gente está tentando trazer o Elber Batalha. Nesse momento, é o Cabo Amintas quem fica falando. Ele fala de negociações, que o prefeito gosta de negociar. E que vai mexer muito com a vida de muita gente. Outra coisa que acontece aqui é que veio uma representante do Fórum Empresarial falar que os empresários são contra esse reajuste. Então, a gente está aqui acompanhando toda essa movimentação. Nós, infelizmente, não conseguimos trazer o Elber Batalha, porque ele está em trabalho, em plenário, nesse momento. Mas a cobertura completa, você acompanha logo mais à noite, no Jornal do Estado, que a gente traz o resultado desse dia aqui, na Câmara de Vereadores de Aracaju. Tiago, segue com você, meu estúdio. Obrigado, Candice Matos, pelas informações. O fato é que empresários, trabalhadores, líderes sindicais, está todo mundo contra esse projeto enviado pelo Executivo. Aí eu lhe pergunto, o prefeito tem maioria na Câmara. Você acha que o prefeito não vai conseguir aprovar esse projeto do jeito que está, hein? Pergunta no ar, tá?